Deus, prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele me ama. Me ama, ele me ama, ele me ama, me ama, ele me ama. Ele me ama, ele me ama. Senhor, muito obrigado pelo teu amor, pela tua graça, pela tua misericórdia, pela tua bondade, pelo teu cuidado para conosco.